Olá pessoal, a Educação em Rede dessa semana está imperdível. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante e sério também. É a campanha Dezembro Vermelho. Você já ouviu falar sobre ela? Essa campanha é uma campanha nacional de prevenção ao HIV e AIDS, além de outras infecções sexualmente transmissíveis. O Dezembro Vermelho foi criado em 2017 e é um desdobramento do dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que foi uma data instituída pela Organização das Nações Unidas e também pela Organização Mundial da Saúde. A gente vai falar sobre esse tema trazendo entrevistas e debates para você. Além disso, a gente também vai ter a nossa tradicional dica de livro, nossa agenda cultural também, toda quarta-feira às 7h30 da noite, com reprises aos sábados, às 5h da tarde. É o Educação em Rede, que eu vou estar aqui esperando você. Até lá. Assista agora a programação de uma parceira da TV Educação, Caminho para o Saber. Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do Educação em Rede, um programa desenvolvido pela Universidade Estadual do Maranhão, em parceria com o governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Educação. Para você que não sabe, a nossa proposta aqui é sempre trazer entretenimento, educação e informação para o nosso público, formado principalmente por jovens e adolescentes. E para abrir o programa de hoje, a gente vai tratar de um tema muito importante, muito sério também, que é a campanha Dezembro Vermelho. Você já ouviu falar dela? Essa campanha tem uma proposta nacional de prevenção ao HIV, AIDS, e outras infecções sexualmente transmissíveis. O Dezembro Vermelho foi criado em 2017 e é um desdobramento do 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que é uma data instituída pela Organização das Nações Unidas e também pela Organização Mundial da Saúde. As infecções sexualmente transmissíveis podem ser transmitidas pelo contato sexual desprotegido. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem registrado anualmente uma média de 39 mil novos casos de AIDS nos últimos cinco anos. Aqui no Maranhão, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, foram notificados 681 novos casos de AIDS no ano passado e de janeiro a junho desse ano foram notificados 207 novos casos. Os dados apontam também que 62% dos casos foram diagnosticados em pessoas do sexo masculino e 38% do sexo feminino. Por isso que é muito importante falar abertamente sobre HIV e também em outras infecções sexualmente transmissíveis. E no programa de hoje a gente vai falar sobre esse assunto, trazendo depoimentos de personagens, entrevistas com pesquisadores e muito mais sobre esse assunto. E agora a gente vai conhecer a história do Tiago Ferra, que é artista, ativista e usa suas plataformas para dar voz a esse assunto, para falar sobre esse tema. Ele é portador do HIV, atualmente com carga viral indetectável, que para quem não sabe, são as pessoas que fazem o tratamento e possuem carga viral muito baixa e não transmitem esse vírus. Ele falou para a gente sobre o papel da educação e do diálogo como fundamentais para a prevenção e também para a assistência de pessoas com HIV. A gente vai assistir essa entrevista agora, que foi produzida pela Tamara Cantanhete. Em 2017, o Brasil instituiu o Dezembro Vermelho, uma campanha de prevenção e assistência à pessoa com HIV. Por isso hoje a Educação em Rede está conversando com o ator e produtor Tiago Ferra. Ele tem 28 anos, é ativista LGBTQI+, e aos 24 anos foi diagnosticado com HIV. A partir disso, começou a usar as redes sociais para auxiliar pessoas diagnosticadas e falar de prevenção e educação. Oi Tiago, é um prazer te receber aqui na Educação em Rede. E para começar, eu queria que tu contasse para a gente um pouquinho da tua história. Então, eu fui diagnosticado com HIV em 2017, e para mim, como para a maioria das pessoas, eu acredito que foi um choque pelo fato de, apesar da minha instrução, que não era muita, eu tinha pouca instrução a respeito, eu jamais poderia imaginar que eu seria diagnosticado com HIV, que isso chegaria até mim. Então, por conta disso, para mim foi um choque muito grande, mas tão rápido que eu tive esse choque, que rapidamente também eu parei para pensar de que forma que eu ia lidar com isso. Eu tinha duas escolhas, ou eu ia sofrer e lidar com isso como um martírio, ou eu ia buscar outras formas de continuar, de seguir de uma forma menos pesada. E o caminho mais assertivo que eu encontrei de buscar isso, de buscar essa força para continuar, foi buscando instrução mesmo, buscar me informar a respeito do que é conviver com HIV e AIDS. E, Tiago, tu tem um trabalho nas redes sociais, e lá tu trata sobre prevenção, sobre questões de tratamento da doença, e eu queria que tu falasse para a gente como que funciona isso, como que tu teve a ideia de começar a atuar nas redes sociais? A partir dessa análise que eu fiz do que eu teria que fazer para mudar o meu quadro, para restaurar a minha saúde, e até mesmo a questão psicológica, tipo, o que eu precisava fazer. A partir do momento que eu busquei informação, busquei me instruir a respeito para lidar com isso de uma outra forma, eu comecei a ver que nenhum dos meus medos fazia sentido, e isso acabou por me fortalecer. E eu me sentindo forte e também tomando conhecimento de como ainda é o estigma, o preconceito na sociedade de hoje, mesmo passados 40 anos dessa pandemia, a partir daí eu comecei a sentir a necessidade de compartilhar isso, compartilhar a minha vivência, e para que isso servisse, de certa forma, como um apoio para as pessoas recém-diagnosticadas, e não só para essas pessoas também, mas para as pessoas que convivem com HIV, seja no meio social familiar, de trabalho, enfim, porque as pessoas que vivem com HIV estão por toda parte. É importante as pessoas que vivem com HIV buscarem essa instrução para se fortalecerem, mas também é muito importante que outras pessoas que não são soropositivas, busquem também essa informação, ou tenham acesso, um acesso facilitado a essas informações, para que a gente consiga desmistificar um pouco a forma que é tratado o HIV e AIDS no Brasil. Tiago, tu falou de questões psicológicas, com certeza receber um diagnóstico disso não deve ser fácil, e é importante ter formas de lidar com isso, e o teatro veio na tua vida como um suporte. Fala um pouquinho para a gente sobre a tua vida e o teatro. Então, quando eu fui diagnosticado, em 2017, tinha menos de um ano que eu tinha começado no teatro, e o teatro me ajudou muito, foi um dos pilares de sustentação mesmo para eu lidar com esse diagnóstico de uma outra forma, além, é claro, do acompanhamento psicológico, que eu comecei a fazer logo também. Mas o teatro me trouxe uma fortaleza no sentido de que, eu acredito que não só o teatro, mas a arte, no sentido geral, ela permite que a gente saia um pouco da nossa realidade e veja o mundo por uma outra perspectiva, que não só aquela da vivência. Então, o teatro me possibilitou exercitar isso que eu já fazia em palco, porque no teatro eu vivo personagens, vivo experiências que não são as mesmas da minha rotina, da minha vida pessoal. Então, isso me permitiu que eu visse esse meu diagnóstico de uma outra forma. Eu comecei a analisar como eu estava me comportando, como eu estava sentindo, quais eram as principais dificuldades que eu estava enfrentando, e, a partir daí, eu fui criando forças para lidar com isso de uma determinada forma, e aí surgiu essa necessidade de também compartilhar isso com outras pessoas para fortalecer outras pessoas também. Seja com dicas, porque muitas pessoas me procuram para falar sobre o assunto, sobre não só pessoas que foram recém-diagnosticadas, mas pessoas também que têm curiosidade de se informar. E eu compartilho muito de qual foi a minha perspectiva, o meu ponto de vista em relação a isso. O que eu fiz para me fortalecer, para continuar otimista, e tratando esse assunto de uma forma humanizada. A gente vai fazer agora um breve intervalo, e o Educação em Rede volta já já. Olá, pessoal! Se estão gostando do Educação em Rede dessa semana, ou se quer rever outros programas que já foram exibidos, eles estão todos disponíveis na plataforma Gonçalves Dias ou no canal da UEMA no YouTube. E o conteúdo tem vários temas interessantes que ajudam você a refletir sobre diversos contextos da sociedade. Cidadania, uso excessivo da internet, bullying, racismo estrutural, educação à distância, já foram alguns dos assuntos abordados aqui no Educação em Rede. E aí, que tal revisar esse conteúdo? Então fique ligado e acesse também as nossas redes sociais. Apesar de todas as dificuldades e limitações, o sonho persiste. E a vitória está sempre no final do caminho. O melhor de uma educação inovadora é o que ela consegue fazer com a vida das pessoas. Dando mais esperança e motivos para continuar. Levando o conhecimento aos lugares mais distantes. E formando cidadãos capazes de construir uma história de vitórias com muita coragem e dedicação. O Emanete. Diminuindo distâncias e construindo história. O Educação em Rede está de volta e a gente continua aqui o nosso papo com o ator e produtor Tiago Ferrer. Tiago, o Educação em Rede é um programa de jovens e a gente sabe a importância de campanhas de prevenção, de uso e camisinha, mas também a importância do diálogo e da educação para esses jovens que estão começando a se descobrir agora. Fala um pouquinho para a gente sobre essa importância. Então, eu posso começar falando em relação à campanha que é feita de conscientização, de prevenção, que na verdade é mais de prevenção do que conscientização. Eu acredito que essa campanha que é feita de prevenção é muito limitada apenas à hashtag use camisinha, sendo que não é apenas isso. Existe uma variedade gigantesca de formas de tratar e de prevenir e de lidar com o assunto, que não só apenas utilizando a camisinha, que eu acredito que essa limitação à use camisinha acaba desumanizando um pouco o contexto da campanha. Eu acho que, além da prevenção de utilizar a camisinha, existe também a conversa, o diálogo sobre o assunto de uma forma humanizada, sem baixar o tom, sem falar por metáforas, sem receios de falar sobre o assunto. Então, eu acredito que essa instrução deve começar a ser inserida, já deveria estar, mas a gente lida com grande resistência, principalmente dos nossos representantes, de tratar sobre esse assunto nas escolas, principalmente com os jovens que estão começando a se descobrir, a se entender. Então, eu acredito que essa instrução para esses jovens é muito mais eficaz do que essa campanha voltada para o público adulto de apenas utilizar a camisinha. E, além da questão da prevenção, é muito importante também que se trate sobre o assunto das pessoas que já vivem com o vírus, que são milhares de pessoas. Porque a campanha é voltada, basicamente, para a prevenção. Mas e as pessoas que vivem, que estão na sociedade, que estão no nosso trabalho, no nosso ciclo de convivência? Enfim, estão por toda parte. Como essas pessoas vivem, como a sociedade lida com essas pessoas, não é um assunto que é tratado nem nas campanhas, nem na escola, nem nos meios sociais. Então, eu acredito que uma forma muito eficaz de lidar com esse assunto, de tratar e de prevenir, é esse diálogo natural, esse diálogo humanizado. Tiago, como as pessoas que descobriram, que estão com HIV agora, como é que elas podem buscar ajuda? Onde elas podem encontrar esse apoio? Então, tem os CTAs, tem o CTA do Lira, tem o CTA do Anil, tem o posto do bairro de Fátima, tem o presidente Vargas, que é no João Paulo. Então, além desses, tem umas outras casas de apoio, como, por exemplo, a Casa Acolher, que é uma casa que apoia pessoas, principalmente, que vêm do interior para fazer o acompanhamento e tratamento aqui na cidade, que dão suporte. No caso dos CTAs e dos outros postos de atendimento, tem toda uma equipe preparada para dar essa assistência, equipe de assistente social, psicólogos, enfermeiros, médicos. Mas, apesar de termos esses pontos de suporte, de apoio, de aconselhamento, ainda assim existe uma certa resistência das pessoas em irem a esses locais, mesmo que seja para fazer o teste. Muitas pessoas resistem porque elas têm medo de serem vistas no CTA indo fazer o teste, ou então as pessoas que fazem tratamento de irem com uma frequência procurar um suporte do assistente social ou do psicólogo por medo de dar associação, de estarem nesse lugar e serem julgadas como soropositivas. Então, apesar de termos esse lugar, para que esses pontos tenham, de fato, uma eficiência nesse atendimento, precisa ser feito um trabalho anterior, que eu acredito que está mais direcionado mesmo à educação sexual de jovens. Tiago, te agradeço por ter conversado com a gente. Queria que tu deixasse as suas considerações finais, alguma dica, um conselho para os jovens que estão assistindo a gente. Certo. Primeiramente, eu que agradeço a oportunidade de estar contribuindo com vocês, com essa matéria, porque eu acho que é muito importante tratar cada vez mais desse assunto em diversas plataformas e possibilidades que existem. A dica que eu dou, o conselho que eu dou para a população em geral, mas principalmente para os jovens, que eu acredito que é a partir dos jovens que a gente pode conseguir começar, de fato, a mudar essa ideia do que é o HIV, do que é conviver com o HIV. A dica que eu dou é de buscar instrução mesmo, buscar informação, seja da forma que for, seja pela internet, redes sociais, amigos, familiares. Eu acredito que essa é a principal base da gente começar a desconstruir todo esse estigma que existe, que não vai ser fácil, nunca foi, e não vai ser do dia para a noite também que a gente vai conseguir mudar esse cenário, até porque são 40 anos de uma pandemia. Então, eu acredito que levar informação e as pessoas buscarem também essas informações, até porque a rede, a internet, possibilita muito isso, então, acredito que essa é a dica que eu dou, de buscar mesmo se instruir, não só para si, mas no caso da pessoa ser diagnosticada, essa instrução é um suporte tanto para ela quanto para outras pessoas que possam vir a ser diagnosticadas, um familiar, um amigo, um colega de trabalho, então, eu acho que a informação, a instrução é fundamental para todos e principalmente para os jovens. Tiago, agradeço a tua participação aqui, a tua colaboração com a educação em rede e agora a gente continua no estúdio com o Lucas. Aí, depoimento forte esse do Tiago, importante também, ainda mais por ele ser uma voz para a conscientização, principalmente nessa fase da vida que é a juventude, a gente tem que ficar ligado e manter esse assunto sempre muito vivo e perto da gente. Bem, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho com mais Educação em Rede para você, não sai daí? Olá pessoal, se estão gostando da Educação em Rede dessa semana? Você quer rever outros programas que já foram exibidos? Eles estão todos disponíveis na plataforma Gonçalves Dias ou no canal da UEMA no YouTube. E o conteúdo tem vários temas interessantes que ajudam você a refletir sobre diversos contextos da sociedade. Cidadania, uso excessivo da internet, bullying, racismo estrutural, educação à distância já foram alguns dos assuntos abordados aqui no Educação em Rede. E aí, que tal revisar esse conteúdo? Então fique ligado e acesse também as nossas redes sociais. Apesar de todas as dificuldades e limitações, o sonho persiste. E a vitória está sempre no final do caminho. O melhor de uma educação inovadora é o que ela consegue fazer com a vida das pessoas. Dando mais esperança e motivos para continuar. levando o conhecimento aos lugares mais distantes e formando cidadãos capazes de construir uma história de vitórias com muita coragem e dedicação. O Emanete. Diminuindo distâncias e construindo história. Estamos de volta com a Educação em Rede. O tema de hoje é o dezembro vermelho. A gente vai exibir agora uma entrevista com o pesquisador Luciano Barros, que é bioquímico, tem mestrado em farmacologia e é professor da Universidade Estadual do Maranhão e tem vários estudos sobre o tratamento de HIV. A gente vai assistir a essa entrevista super importante agora na Educação em Rede. O Educação em Rede dessa semana trata do dezembro vermelho, que é uma campanha de conscientização e tratamento do HIV AIDS. Para isso, a gente vai conversar hoje com o professor Luciano Barros. Ele é bioquímico, mestre em farmacologia, doutor em biologia celular e molecular, professor da Universidade Estadual do Maranhão e possui vários estudos sobre o tratamento do HIV. Olá, professor Luciano. Bem-vindo aqui. Olá, prazer. Eu que agradeço. É um prazer estar com vocês. Certo. Professor, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho o que é o HIV AIDS. Bom, existe uma diferença muito grande do que é ter HIV e do que é ter AIDS. O HIV é um vírus que provoca a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida humana, tá? E a AIDS, ela só se desenvolve em estágios avançados da doença, quando o vírus já se multiplicou bastante no corpo de uma pessoa, ele destruiu todas as defesas imunológicas desse indivíduo e ele passa a ficar vulnerável a doenças que antes ele conseguiria combater com facilidade, certo? Então, o objetivo do tratamento é evitar que o vírus se multiplique muito no corpo das pessoas, né, para que, assim, ele não possa ter condições de desenvolver a AIDS e, assim, ficar vulnerável a várias infecções oportunistas. Professor, quando a gente fala do vírus HIV, existe uma coisa chamada carga indetectável. O que é isso? Bom, a carga indetectável está relacionada à carga viral, que é a quantidade de cópias do vírus circulando no corpo, tá? Então, a gente, também a partir do tratamento, evitando que o vírus se multiplique, tenta, a todo custo, fazer com que essa carga fique muito baixa. E quando ela fica muito, muito baixa, nós falamos de carga indetectável. Detectável a partir de exames laboratoriais, né, de grande acuraça e sensibilidade. E, numa situação como essa, de carga indetectável, né, muitas vezes a pessoa, ela, não consegue transmitir o vírus, mesmo que ele tenha uma relação sexual desprotegida. Professor, eu queria agora que a gente falasse um pouquinho sobre a evolução dos medicamentos. Desde a década de 80, até hoje, a gente pode falar de uma evolução dos medicamentos. Sim, houve grande avanço, né, quem lembra um pouco do histórico do HIV, as pessoas que talvez tenham 40 anos ou mais, né, acompanharam a evolução da doença e junto com a evolução da doença, né, um ponto muito importante, né, foi o avanço que a gente teve no arsenal terapêutico de medicamentos. O tratamento do HIV, ele é feito com drogas antivirais, mais especificamente de drogas anti, muitas delas antirretrovirais, porque o HIV é um retrovírus, certo? E a... Talvez uma das primeiras drogas que tenha surgido ainda na década de 80 foi o AZT, azidovodina. E nós não tínhamos naquela época outras alternativas além do AZT. Então, o tratamento, ele era feito só com uma única droga, tá? Ele era bastante ineficiente. Isso fez com que as pessoas que tinham HIV desenvolvesse AIDS e, em virtude disso, uma mortalidade muito grande. Era o que a gente conseguia verificar, perceber naquela época. Ali, pela metade dos anos 90, surgiram outras classes de antivirais, como os inibidores da protease. E o tratamento, ele passou a ser feito via de regra com três drogas, três grupos de drogas, tá? Então, o tratamento evoluiu a partir daí, mais ou menos ali do ano de 94, 95, e surgiu o que as pessoas chamam de cocktail anti-AIDS, né? que é a terapia antirretroviral de alta eficiência. Tá? Então, com o uso dessas três drogas, dessas três classes de drogas, né? O tratamento, ele se tornou bastante eficiente, o que permitiu que pessoas vivessem muitos anos, muitos anos, com uma carga viral muito baixa, e essa carga viral baixa, às vezes indetectável, permite às pessoas manter uma qualidade de vida muito boa, o que tornou a HIV-AIDS, né? Quase, as pessoas vivendo com HIV, quase que uma doença crônica, vamos dizer assim, né? Então, desde que ela se cuide, desde que ela faça o uso regular do medicamento, isso permite a elas ter uma vida quase que normal. A pessoa, ela pode fazer tarefas as mais diversas, praticar exercício físico, né? Muitas pessoas hoje mantêm relacionamento soro discordante, o que é isso? É um parceiro com HIV, outro sem HIV, e mais, né? poder ter, às vezes, relação sexual, mesmo sem preservativo, quando a pessoa, ela deseja ter um filho, né? Então, se ele tiver em boas condições, com uma carga viral muito baixa, o parceiro dele pode até mesmo fazer esse planejamento familiar, ter um filho, e o filho, né? Nasce sem o vírus, tá? Livre do vírus, tá? Mas, claro, reforçando que, nesses casos de parceiro soro discordante, ou qualquer situação, o ideal é sempre se prevenir, tá? Porque, apesar do HIV, AIDS hoje, graças ao tratamento, né? Ter essa condição, ainda hoje, é uma doença que você não pode baixar a guarda e pensar que tá tudo bem. Importante, né? Sim. O senhor tem muitas pesquisas sobre o tema. O senhor acha que já é possível, assim, falar daqui a alguns anos em uma cura? Eu acredito que sim, tá? A gente tem evoluído bastante, tanto no arsenal terapêutico, né? Eu falei de um primeiro momento que aconteceu na metade da década de 90, com novos fármacos, que foram incluídos no tratamento, né? Que gerou o chamado coquetel anti-AIDS. Esse coquetel, ele vem se ampliando, né? Então, o arsenal terapêutico, ele vem ampliando com drogas cada vez mais eficientes, com menor quantidade de efeitos adversos, tá? Então, eu acredito que, no futuro, não sei exatamente precisar, se mais próximo, ou se daqui, talvez, a algumas décadas, nós tenhamos aí a possibilidade de ter a cura, e não existe a possibilidade também de desenvolvimento de uma vacina, né? Mais eficiente. Ainda existem grupos, né? Trabalhando aí em várias universidades, em busca de uma vacina que seja eficiente para combater o HIV. Professor, você falou agora de vacina, nesse período aí de COVID, foi muito se falado, ah, por que que se encontrou uma vacina tão rápida para o COVID e não se encontrou uma vacina até hoje contra a AIDS? Sim. Como é que o senhor explicaria isso para a gente? Eu acho que, na verdade, esse desenvolvimento tão rápido da vacina, ele ocorreu em virtude de uma necessidade, né? Sim. é uma doença mais letal, né? Que se transmite muito rapidamente, eu acho que, então, houve uma convergência de esforços mundiais em todos os sentidos, tanto tecnológico como financeiro, né? Para o desenvolvimento de uma vacina de forma rápida até para evitar uma catástrofe, né? Então, o HIV, ele tem uma forma de transmissão diferente, certo? Ele é um vírus letal, mas que leva a morte hoje de uma parcela muito pequena das pessoas que têm o HIV, né? Inclusive, se houver o tratamento adequado, muitas delas nem, provavelmente, vão morrer de HIV, então, eu acho que a natureza da letalidade da doença em si, né? Ela foi um fator que pode explicar a velocidade com que essa vacina foi desenvolvida, mas existe também a questão da peculiaridade do vírus, né? Então, o HIV, ele é um retrovírus, né? Que sofre muitas mutações, tá? A gente sempre está falando de variantes, né? Para a COVID, para o Sars-CoV, hoje em dia, né? O que é essa variante? É uma mutação. E o HIV não se fala muito, mas ele também sofre muitas mutações, né? E como ele é um vírus de RNA, até pouco tempo não se tinha muita tecnologia voltada para vacinas que pudessem ter, ainda hoje não existe, né? No caso do HIV, né? Algo que possa trazer um resultado eficiente, tá? Então, assim, eu acho que esses fatores, sem falar em outros fatores também, que eu acho que a gente não tem tempo para ficar debatendo aqui, hoje, né? Podem ter contribuído para essa diferença, né? Temporal com relação ao desenvolvimento de uma vacina. Esses dois fatores, eu acho que foram primordiais. A questão da natureza, da letalidade do Sars-CoV, em detrimento do HIV, né? E peculiaridades do próprio vírus, né? Também foram fatores importantes para que a gente não tenha, até hoje em dia, uma vacina tão eficiente para combater a infecção pelo HIV. A união dos esforços, né? Fez com que fosse mais rápido. Isso, exatamente. Porque, assim, o que acontece para o HIV é que ficam grupos isolados trabalhando, né? E não existe, talvez, uma união de esforços internacional como houve para a COVID. Com certeza. Dados mostram que pessoas com mais de 60 anos têm se contaminado mais com HIV. E são pessoas que viram o surgimento da doença. Pessoas casadas, né? E o que tem acontecido é que as parceiras têm sido contaminadas. O senhor acha que a falta de prevenção por essa faixa etária tem alguma coisa a ver com machismo? sim, totalmente, né? Então, o machismo é um fator que contribui para a disseminação do vírus em alguns grupos que não são considerados prioritários, né? Como mulheres casadas. Hoje em dia, a gente não fala mais em grupo de risco, né? Então, o Ministério da Saúde, ele coloca como grupos chave e prioritários, né? Então, mulheres, né? Fruto de um casal heterossexual com uma certa idade, elas não estão dentro desse grupo, nem chave, nem prioritário. A gente não fala mais em grupo de risco, tá? Então, o machismo, né? Ou uma falsa impressão que a doença não é grave, não é mais perigosa, porque hoje a gente não tem uma grande letalidade em virtude do tratamento, talvez sejam fatores que contribuam para casos de infecção para HIV nessa população, né? Das mulheres casadas. Certo. Professor, em relação a tratamento, uma pessoa que foi diagnosticada, onde ela pode buscar tratamento? Informações e apoio? Certo. Felizmente, o tratamento para o HIV e para a AIDS, ele está disponível na rede do SUS, tá? Em vários locais. O local mais adequado para você encontrar o tratamento, né? Existem vários tipos de tratamento, posso falar do tratamento das pessoas que já estão infectadas, hoje já existe tratamento preventivo, pré-exposição e pós-exposição, é importante se falar dessas outras formas de tratamento, Tratamento pré-exposição seria para pessoas que têm um alto risco, que não têm o vírus, mas que têm um alto risco de entrar em contato com o vírus, como, por exemplo, profissionais do sexo, né? Ou um tratamento pós-exposição, né? Então, a pessoa é um profissional de saúde, aí se acidentou com agulha, ou foi estuprada, ou teve uma relação sexual consentida ou não consentida, você pode ir em busca de um tratamento pós-exposição para evitar a infecção. E existe o tratamento das pessoas que foram diagnosticadas com o vírus, né? Então, como eu falei, está disponível no SUS, e existem serviços especializados como o SAI, o CTA, aonde, obrigatoriamente, a população infectada pode ter acesso a esses antivirais. Vai ter um profissional, médico, outros profissionais e enfermeiros que vão fazer uma série de abordagens, desde exames laboratoriais, até aconselhamento e tratamento adequado para essas pessoas. E campanha de prevenção, professor? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse tipo de campanha, porque, às vezes, é um assunto que se fala pouco, né? Qual a importância desse tipo de ação? A campanha de prevenção, como essa campanha do Dezembro Vermelho e outras do Dia Internacional de Consciência do Combate ao HIV e AIDS, são iniciativas importantíssimas, assim como outras que a gente consegue perceber hoje em dia, que visam passar informações, esclarecimentos a respeito de medidas que são importantes para diminuir vários aspectos, desde a transmissão da doença e até mesmo diminuir preconceitos, no caso do HIV, que é algo extremamente importante, mesmo nos dias atuais, né? Então, é uma doença onde existe uma carga muito negativa, principalmente com as pessoas de mais idade, né? Então, assim, essas campanhas são importantíssimas para evitar que mais pessoas possam se infectar, que mudem seu comportamento, no sentido de ter uma atitude mais proativa, mais positiva, para evitar, assim, a disseminação do vírus, né? E os problemas advindos da infecção pelo HIV. A gente está aqui num programa educativo, né? Nosso objetivo é espalhar o conhecimento, informação. E eu queria que agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, o senhor deixasse uma mensagem para os jovens que estamos assistindo. Certo. Bom, eu acho que o mais importante, né, a ser dito, né, é que, apesar de parecer que a doença foi controlada, que está tudo bem, existem exemplos de pessoas que vivem muitos anos com HIV, né, dando uma falsa impressão, né, que a doença não é grave, né, eu quero dizer que não, ela é uma doença grave, né, como foi falado antes, e hoje existem avanços no tratamento, mas isso não quer dizer que a doença ela ela possa trazer consequências para a vida da pessoa para o dia a dia, né, por exemplo, a pessoa, ela fica escrava da medicação, né, a pessoa, ela tem vários efeitos adversos, né, ligados ao uso do medicamento, se ela não fizer o uso adequado do medicamento, ela pode desenvolver problemas ligados ao HIV, inclusive a AIDS, né, então, assim, a mensagem que fica, principalmente para o jovem, né, é se cuide, se cuide, continue a se prevenir, use preservativo, né, se você fizer o uso, por exemplo, de drogas injetáveis, não compartilhe seringa, né, então, use, tente se informar, certo, vamos tentar reduzir a questão do preconceito, porque o preconceito é algo que mata também bastante pessoas, né, e eu acho que tomando essas medidas, a gente consegue evitar problemas, né, uma maior disseminação do vírus, né, em determinadas populações, principalmente no jovem, que tem, acha, né, muitas vezes que é indestrutível, pensa que é um super-homem, é uma super-mulher, nunca vai acontecer com ele, sempre acontece com os outros, e isso é uma ideia que pode ser perigosa. a importância da informação e da prevenção, né, professor? Sim, sim, sim. É importantíssimo, e eu acho que essas atitudes, né, junto dessas campanhas, elas ajudam bastante no controle, né, a gente ter uma situação um pouco melhor do que já aconteceu no passado, né, no Brasil, no Maranhão, nas cidades, seja na capital ou no interior, né, então a gente ainda tem, claro, muitos casos, certo, em virtude de algumas atitudes que as pessoas tomam, né, com relação a situações como o sexo com vários parceiros, né, sem camisinha, entre outros, mas, paulatinamente, eu acho que essas campanhas ajudam com esclarecimento e informação, reduzindo aí as taxas que são, que já foram, continuam, claro, né, mas já foram piores, talvez, no passado. Certo. Professor, quero agradecer a sua participação aqui, a sua colaboração na Educação em Rede. Eu que agradeço, deixo o meu abraço a todos e a mensagem é prevenção, pessoal, prevenção sempre. Um abraço. Obrigada. Até mais. O Educação em Rede agora vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Olá, pessoal. Se estão gostando da Educação em Rede dessa semana, você quer rever outros programas que já foram exibidos? Eles estão todos disponíveis na plataforma Gonçalves Dias ou no canal da UEMA no YouTube. E o conteúdo tem vários temas interessantes que ajudam você a refletir sobre diversos contextos da sociedade. Cidadania, uso excessivo da internet, bullying, racismo estrutural, educação à distância, já foram alguns dos assuntos abordados aqui no Educação em Rede. E aí, que tal revisar esse conteúdo? Então fique ligado e acesse também as nossas redes sociais. Tudo começa pelo primeiro degrau. Os ambientes estão em constante transformação. E poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau. Escada, a plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo, mas principalmente rumo à transformação, aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada, experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação. uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas, professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente. Com novas demandas e exigindo novas habilidades, ficar parado no meio da escada não é uma opção. buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores. Duas instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300 mil vagas, cinco cursos especialmente idealizados para os professores, gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro, da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau até o topo da escada. Apesar de todas as dificuldades e limitações, o sonho persiste e a vitória está sempre no final do caminho. O melhor de uma educação inovadora é o que ela consegue fazer com a vida das pessoas. Dando mais esperança e motivos para continuar. Levando o conhecimento aos lugares mais distantes e formando cidadãos capazes de construir uma história de vitórias com muita coragem e dedicação. O Emanete. Diminuindo distâncias e construindo história. Estamos de volta com a Educação em Rede. Hoje um debate super importante sobre o dezembro vermelho. Você pode rever esse material depois nas plataformas da Uema. Agora a gente vai para a nossa dica de livro que hoje está super especial. Ela vem do vocalista de uma das bandas de reggae mais importantes do Brasil e respeitada internacionalmente que foi criada aqui no Maranhão. Estou falando da Tribo de Djar que está celebrando seus 35 anos de carreira. O Fauzi Baidun vocalista da banda deu uma pausa nos preparativos das comemorações para indicar um livro super especial para a gente. Vamos ver. Alô amigos aqui o Fauzi Baidun da banda Tribo de Djar muito feliz em poder participar desse quadro da TV Educação falando de um livro um livro especial um livro que marcou minha vida e esse livro marcou muito eu acho que é a pedra angular de toda uma edificação espiritual o livro que se chama Autobiografia de um Yogi do autor Paramahansa Yogananda para mim esse livro cara é a porta para o infinito é um livro é um clássico da literatura espiritual por assim dizer fala de um de um santo indiano que renuncia ele renuncia a tudo para se dedicar a sua devoção a dedicar a sua missão de amor a Deus de espalhar essa mas é conta a história da vida dele é uma história quer dizer é quase um filme é uma história fantástica a vida dele desde bebê até a fase adulta a missão dele aqui na terra um livro sensacional que marcou minha vida até hoje e eu recomendo porque é um livro de um conteúdo assim fantástico que com certeza vai abrir muitos corações e mentes essa é a minha dica beijão a todos diabless e amar é isso aí obrigado Fauzi pela dica agora a gente vai para a nossa dica de agenda cultural aqui as informações não param vamos lá para a nossa agenda cultural e educação em rede para quem vai fazer o processo seletivo de educação superior o PAIS em 2022 fique atento que o período de isenção da taxa de inscrição vai até o dia 17 de dezembro anota na sua agenda e além do PAIS em 2022 a solicitação de isenção da taxa abrange outros processos seletivos como para o programa especial de cursos superiores de tecnologia programa ensinar programa de formação docente para atender a diversidade étnica no Maranhão e cursos de graduação a distância do UEMA.NET que venham fazer parte do calendário de 2022 para você conferir as normas do edital é só você acessar o site que é o www.ema.br é só você ficar ligado e para quem já concluiu o ensino superior estão abertas as inscrições para o sétimo seminário de pós-graduação em geografia que vai acontecer no dia 7 de dezembro de modo virtual o evento tem como tema o espaço geográfico a crise política ambiental e as desigualdades sociais e traz várias vertentes dos estudos geográficos que fazem parte do cotidiano as inscrições são gratuitas e estão disponíveis também no site da Universidade Estadual do Maranhão e ainda para quem quer seguir a carreira acadêmica foi divulgado o edital para o mestrado profissional em educação as inscrições vão até o dia 30 de dezembro e vão ser oferecidas aí 20 vagas 10 na linha de pesquisa gestão educacional e escolar também e também 10 na linha de formação de professores e práticas educativas e é isso essas foram as nossas dicas da agenda cultural para você rever essas e outras dicas outros materiais exibidos na educação em rede de hoje é só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela para você ter acesso a esse montão de conhecimento para você mas por hoje é isso educação em rede fica por aqui a gente volta na semana que vem com muito mais conteúdo para você eu espero você uma parceira da TV Educação Caminho para o Saber Caminho para o Saber